A questão número 7 é uma questão sobre função composta. Olha aqui, ele quer que você calcule Fog de x, então ele deu aqui as fórmulas da função f e da função g e ele quer que você calcule quem é a função composta Fog de x. E o que significa Fog de x? Isso aqui é a mesma coisa que F de g de x. Então vamos ver o enunciado aqui. Sejam F e G funções reais definidas por F de x é isso aqui e G de x é isso aqui. Mas essas funções, o que elas têm de especial? São funções definidas por partes. Para x maior que zero, a função f é essa fórmula aqui e para x menor que zero é essa outra fórmula. Então isso se chama função definida por partes. No intervalo ela tem uma fórmula e em outro intervalo tem outra fórmula. Pode ter dois intervalos, três ou mais, só que aí ela vai ficando mais complicada. E ele deu também aqui a função g. Ela tem uma fórmula para x maior que 2 e outra fórmula para x menor ou igual a 2. Certo? E ele quer que você calcule quem é a função composta, tem aqui as cinco opções. Olha só, para fazer isso, claro, vamos anotar aqui essas fórmulas. Olha só, F de g de x. Como é que funciona isso? Você tem um x, aí vai ser calculado primeiro g de x. Então vamos anotar isso aqui. Quem é g de x? g de x é o seguinte. Vamos escrever assim. O y é igual a g de x, né? Quer dizer, entra x, sai y. É como se fosse assim. Eu gosto de fazer aqui a representação da função como se fosse uma máquina. Uma máquina em que entra um número e sai outro número. Então isso aqui, digamos que seja a função g. Aí vai entrar nessa máquina um número x. Vai sair dessa máquina um número y, que é o próprio g de x, tá? Agora esse y vai entrar na próxima função. Vai entrar na função f. Então aqui a gente tem uma outra máquina f. Tem aqui a entrada dela. E aqui a saída. Então vai entrar esse y. E vai sair um resultado. Vamos chamar de z. Então isso aqui seria a função f. Então aqui está dizendo que entrou um x. A função g trabalhou. Sai um resultado que nós estamos chamando de y. Agora esse y entra nessa segunda máquina f. E aí você vai ter aqui o f de y, que a gente está chamando de z. Então seria o seguinte. g de x é essa formulinha aqui. O g de x vale. Vamos colocar aqui na forma de y é função de x. Vai ser isso aqui. O y vai ser x mais 1. quando você tiver x maior que 2. Ou então o y vai ser essa outra fórmula, que é 1 menos x2, quando você tiver o x menor ou igual a 2. Então essa função g vai te dar um resultado y. Agora esse y vai entrar na função f. Veja bem. Aqui a função f está falando em x. Aqui a função g está falando em x também. Você sabe, você pode escrever isso, mas esse x daqui dessa função não tem nada a ver com o x dessa função. São coisas independentes. Inclusive aqui nessa função composta, quem entra aqui na função f não é o mesmo número que entrou aqui. É outro número que está entrando. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, em vez de escrever y função de x, vamos escrever assim. Vamos escrever que o z é função de y. No caso aqui o f, né? O z vai ser f de y. Quer dizer, entra o y na função f e aí a função f vai trabalhar e vai te dar um resultado g. Então é isso aqui. O z é função de y. Qual seria essa fórmula para o z? Seria isso aqui. O z vai ser... Quem é a fórmula da função f? É essa fórmula aqui. Então vai ser o quê? Vai ter o resultado. Só que aqui a gente está chamando de y, né? O argumento abscissa que a gente está chamando de y. Então essa função f vai ser isso aqui. Ela vai dar um resultado 4y menos 3 quando você tiver o y maior ou igual a zero. ou então ela vai ser esse outro resultado. Estou chamando de y, né? Cuidado aqui. Então y2 menos 3y mais 2 quando o y é menor que zero. Então eu fiz essa história de separar x com y para ficar bem claro que o x dessa função não é o mesmo x dessa função. Porque às vezes você usa a mesma letra e na hora de fazer a composta você se embola. Acaba se confundindo, né? Então é isso aqui. A função g tem essas duas fórmulas. Eu vou chamar essas fórmulas de g1 e g2. Quer dizer, em trechos diferentes você vai ter funções diferentes. E a função f tem essas outras duas fórmulas aqui. Eu vou chamar essa fórmula aqui de f1 e essa fórmula de f2, tá? Então isso aqui é apenas porque é uma função definida por parte. Está desmembrada em duas aqui. Agora isso de você ter x em uma função e y na outra isso é típico de função composta. Só para você não confundir os argumentos daqui e daqui. Então veja bem, se não tivesse essa história de função definida por parte se fosse só uma fórmula aqui e só uma fórmula aqui você para calcular a função composta era só você colocar uma fórmula dentro da outra. Era simples. Só que aqui as fórmulas estão divididas em dois. Nesse caso, a gente vai ter que fazer um gráfico para entender muito bem que fórmula a gente vai aplicar em cada intervalo. Então já que a função g trabalha primeiro vamos começar fazendo o gráfico da função g. g de x Então a função g de x ela tem aqui um ponto de fronteira que é o ponto x igual a 2. Vamos marcar isso aqui. 2 Então 2 é uma fronteira. Quer dizer, acima de 2 é uma fórmula e abaixo de 2 é outra fórmula. Então para x maior que 2 é essa fórmula aqui que a gente vai usar. x mais 1 Como é que é esse gráfico x mais 1? x mais 1 é uma reta, né? É uma reta paralela à reta y igual a x só que uma unidade acima. Bom, se você tivesse x igual a 2 quanto é que seria o y? Fazendo x igual a 2 você teria y igual a 3. Quer dizer, essa função vai passar pelo ponto 2, 3. Então a função passa por aqui ela é só acima de 2 vai ser uma reta paralela à reta x igual a y uma unidade acima. Só que esse ponto 2 aqui não faz parte, né? Vamos botar aqui uma bolinha aberta para indicar que esse ponto aqui não está fazendo parte dessa reta. Então esse ponto não está incluído. Para x igual a 2 é a outra fórmula. Então isso aqui é a fórmula g1 g1 de x E para x menor ou igual a 2 daqui para cá a fórmula vai ser essa aqui 1 menos x2 Que fórmula é essa, hein? Isso aqui é uma parábola. E como é que é o aspecto dessa parábola? Olha, concavidade voltada para baixo ela é assim, né? As raízes são 1 e menos 1 Então 1 e menos 1 são as duas raízes dessa parábola Essa parábola tem a concavidade para baixo ela vai ser assim Então vamos fazer um esboço aqui Ela vai passar aqui pelo ponto 1, né? É, quando x é igual a 0 isso aqui vai dar 1 Então ela passa aqui pelo ponto 1 Então essa parábola vai ser assim E ela vem até onde? Ela vem até essa reta aqui Porque dessa reta em diante é essa outra fórmula Então essa fórmula aqui é a fórmula g2 Então isso aqui é g2 Aqui nós vamos fazer uma bolinha fechada porque o valor para x igual a 2 é esse valor aqui Então é a bolinha fechada Aqui não ficou muito bem não dá para ver mas é a bolinha aberta, tá? Porque para 2 não vale essa fórmula É essa fórmula aqui Esses pontos aqui são as raízes da parábola 1 e menos 1 E aqui ela vai embora até o infinito Então isso aqui é o gráfico da função g Agora esse resultado seja esse ou seja esse aqui vai entrar dentro da fórmula da função f O que a função f faz? A função f faz isso Ela pega o número e multiplica por 4 e subtrai 3 Bom, se for um número positivo Mas se for um número negativo ela faz isso aqui Ela joga uma outra parábola em cima dessa Tá, então eu pergunto para quais trechos vai valer essa fórmula f1? Vai valer quando você tiver o y positivo Ou seja, quando o resultado da função g for positivo Então vamos esconder essa parte negativa aqui Para esse trecho aqui vai valer a função f1 E para esse pedacinho da parábola aqui também vai valer essa fórmula f1 Porque o argumento que ele está recebendo é um argumento positivo Ou zero O zero está incluído aqui, né? Quer dizer, esse número 1 está incluído aqui em f1 Aqui em f1 Então vamos fazer bolinha fechada Aqui bolinha fechada também que ir para o menos 1 A função g dá zero Então você vai aplicar a função f1 que é para y maior ou igual a zero Então a função f1 vai trabalhar em cima desse ramo da parábola esse pedacinho aqui e vai trabalhar também em função desse Agora e esses outros trechos? O que vai acontecer? Aqui você tem valores negativos da função g E a função f vai trabalhar em cima desses valores negativos O que a função f faz com valores negativos? Faz isso aqui Ela se transforma em f2 Olha aqui Aqui eu escrevi x, mas está errado Aqui é y, tá? Porque aqui eu estou escrevendo como f de y Então é y aqui Então quando você tem aqui números negativos que seriam nesses dois pedaços da parábola é essa aqui a fórmula que vai valer Vai ser f2 disso Ou seja, esses números aqui vão entrar nessa fórmula Então seria esse pedaço E esse pedaço aqui Bom, deixa eu só marcar uma coisa Aqui eu vou fazer uma bolinha aberta para indicar que o menos 1 não vai ser levado em conta aqui, né? E aqui também bolinha aberta porque a fórmula é essa aqui Tá, então nós estamos vendo aqui quatro trechos Esses trechos são esse, esse aqui esse aqui e esse aqui Nesses dois trechos aqui você tem fórmulas iguais Então vamos ver que trechos são esses Para esse trechos aqui Qual é a fórmula que vai estar valendo? A função f que você vai usar aqui é f1 ou f2? Vai ser f1 porque vale para um argumento maior ou igual a zero Então aqui você vai usar f1 Então a função composta nesse trecho vai ser f1 de quem? f1 de g1 Então nesse pedaço aqui quer dizer, para esses valores de x a fórmula que vai estar valendo vai ser essa f1 de g1 E aí eu uso as fórmulas f1 é essa fórmula e g1 é essa fórmula Certo? Vamos ver esse trecho aqui Nesse trecho aqui qual é a fórmula que vai estar valendo? A função f vai estar pegando um argumento positivo Então é isso aqui Vai ser f1 que você vai usar Mas vai ser f1 de quem? f1 de g2 Então nesse trecho aqui você vai ter f1 de g2 E nesse trecho aqui? Nesse trecho aqui e nesse trecho aqui vai ser a mesma fórmula Que fórmula vai estar valendo aqui? Vamos marcar esse pedaço e esse pedaço Qual é a fórmula que vai estar valendo aqui? Bom, nesse caso aqui a função f vai pegar um argumento negativo Função f quando pega um argumento negativo é isso aqui Para y negativo é essa fórmula aqui É f2 Então aqui você vai ter f2 Mas f2 de quem? f2 dessa parte aqui Dessa parte negativa da parábola A parábola é g2 Então nós temos três fórmulas para usar dependendo do trecho que a gente tiver A gente vai usar f1 de g1 Nesse trecho aqui Que é para x maior do que 2 Então para x maior que 2 A fórmula é essa Essa outra fórmula aqui f1 de g2 f1 de g2 vale para qual trecho? Vale para x compreendido entre menos 1 e 1 Quer dizer, o x está entre 1 e menos 1 Então vai ser isso aqui Menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1 Então a fórmula vai ser essa f1 de g2 nesse intervalo E essa outra fórmula aqui f2 de g2 f2 de g2 vai estar válida essa fórmula Nesse intervalo aqui Que é de 1 a 2 De 1 a 2 sem contar com 1 Mas contando com 2 Como é que seria isso? Seria 1 menor do que x menor ou igual a 2 Seria esse intervalo E esse outro intervalo seria o que? Para x menor que menos 1 Para x menor que menos 1 Então são essas as três fórmulas Que a gente vai ter que usar Nesse intervalo A função composta é dada por isso aqui Nesse intervalo A função composta é dada por isso aqui E nesse intervalo A função composta é dada por isso aqui Agora quer ver uma coisa interessante? Dá para você resolver a questão a partir daqui Quer dizer, marcar a letrinha certa Sem fazer mais nenhuma conta Sabe por quê? Olha esses intervalos que você tem aqui Você tem aqui três formas Fórmula 1 Ela vai valer para x maior do que 2 Vai ter uma fórmula 2 Que vai valer para x nesse intervalo Menos 1 Menor ou igual a x Menor ou igual a 1 E vai ter essa outra fórmula 3 aqui Que vai valer para esse intervalo Para x entre 1 e 2 Só que contando com 2 E sem contar com 1 E ainda para esse intervalo aqui Para x menor que menos 1 Então vai ter uma fórmula aqui Uma fórmula aqui E uma fórmula aqui Agora, olha só as opções Das respostas que o problema dá A única das cinco opções Que delimita esses intervalos É essa aqui, ó A letra A Olha só Você tem aqui X maior que 2 Tá aqui X maior que 2 Aqui você tem X entre menos 1 e 1 E aqui é maior ou igual Menor ou igual Olha aqui Ele deu isso E aqui você tem Entre 1 e 2 Aqui com maior E aqui com menor ou igual Olha aqui Entre 1 e 2 Tá aqui, ó E aqui você também tem X menor que menos 1 X menor que menos 1 Todas as outras alternativas Elas estão diferentes Em algum lugar Por exemplo Essa aqui tá diferente Tá x menor que 1 Já tá diferente dessa Aqui você tem Menor, menor Já tá diferente também Aqui tá maior ou igual, né Essa aqui também, ó Aqui tá menor Em vez de tá Como essa aqui E aqui também Está menor do que 1 Tá vendo? Então não tem nenhuma outra Que tenha exatamente Esses intervalos A única que tem É a letra A Então você pode Marcar a letra A Sem fazer mais Conta nenhuma Claro, então Não vou fazer mais Conta nenhuma Depende Qual é o seu objetivo? Se você tiver lá Na hora da prova Resolvendo essa questão Então você realmente Só tem que marcar A letrinha certa Você não precisa mais Fazer conta nenhuma Marca a letra A E passa pra próxima Agora Se o seu objetivo é O que você tá fazendo aqui? Aí eu tô resolvendo Essa prova do ano passado Do ano retrasado Porque eu tô estudando Pra prova de 2018 2019 Tá bom Então nesse caso Você tem que ver Como é que se resolve isso Então você tem que ver A resolução Da questão completa Mas é claro Que na hora da prova Tem esses atalhos Então aqui Então 4y Tá Quem é F1? F1 é isso aqui É 4y menos 3 Então vai ficar 4 vezes Um camarada aqui Menos 3 E quem é esse camarada? É o G2 Tá E o G2 Ele tá aqui É 1 menos x2 1 menos x2 Quanto que vai dar isso? 4 menos 4x2 Menos 3 Quer dizer Isso aqui vai ficar 1 Menos 4x2 Então pra x compreendido Entre menos 1 e 1 Desse jeito A fórmula que vai valer É essa aqui Finalmente pra esse intervalo aqui Esse intervalo ou esse A fórmula que vai estar valendo É essa aqui F2 de G2 Quem é F2 de G2? F2 de G2 Essa aqui que vai ser Um pouquinho mais complicada F2 é isso aqui É o quadrado Menos o triplo Mais 2 F2 de G2 G2 é isso aqui Então vai ser O quadrado disso 1 menos x2 ao quadrado Menos 3 vezes Essa expressão 1 menos x2 Mais 2 Quanto vai dar essa conta? Então vamos calcular Isso aqui sem bagunça Ó 1 menos x2 ao quadrado Vai ficar 1 Mais x4 Menos 2 vezes x2 E aqui a gente tem mais Menos 3 E mais 3x2 E também tem aqui Mais 2 Bom 1 mais 2 Vai cortar com esse 3 O que vai sobrar O que vai sobrar? X4 E aqui tem 3x2 menos 2x2 Vai dar x2 Então Nesse trecho aqui Essa função vale isso aqui x4 Mais x2 Então pra x nesse intervalo E nesse outro intervalo aqui A fórmula que vai estar valendo é essa X4 mais x2 Então agora vamos ver as respostas do problema Então pelos intervalos A gente já tinha visto que estava isso aqui Mas agora a gente calculou As fórmulas dessa função composta Nesses intervalos E nós encontramos o seguinte Pra x maior que 2 É isso aqui 4x mais 1 Olha aqui 4x mais 1 Pra x entre Menos 1 e 1 A fórmula é essa aqui 1 menos 4x2 1 menos 4x2 E pra x nesses dois intervalos aqui A fórmula é x4 mais x2 x4 mais x2 Então tá tudo certinho Realmente a resposta correta É a letra A De alfa Atenção Essa história de pular a resolução aqui Pra ganhar tempo e tal Você deve fazer Se você tiver certeza absoluta De que você calculou esses intervalos corretamente E se você tiver errado Já pensou? Então o fato de você calcular as funções E confirmar que aquelas fórmulas estão corretas É mais um indício de que você resolveu a questão corretamente Se você errou em conta E pula essa etapa de calcular as fórmulas Se você tiver errado Você vai errar a questão, né? Mas assim não Assim você perceberá o erro E aí você vai ter chance de Refazer as contas, né? E evitar perder a questão Vai confiar 100% em todo cálculo que você faz? Nem sempre, né? Tá, então a resposta correta É a letra A De alfa 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 Obrigado.